Olá crianças, sejam todos bem-vindos. Já está começando o nosso programa G.C. Kids. Então vem aí que eu estou te esperando. Pegue a sua Bíblia e sua agenda. Vem comigo! Que alegria poder estar aqui mais uma vez com você no nosso programa G.C. Kids. Oi Paulo, tudo bem? Olá, 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 tudo bem? Como é que passou a semana? Maravilha, depois desse 12 de outubro. O nosso F.C. Kids foi maravilhoso, não foi? Que festa linda, né? Como sempre o Senhor nos surpreende e faz infinitamente mais. Mas eu não estou aqui sozinha não, isso, eu estou aqui com convidados para lá de especiais. Vamos nos apresentar? Tudo bem com você? Como é que você chama? Miguel. Oi Miguel, tudo bem? Qual G.C. é você, Miguel? Deus de Noé. Ai, que bom, e você? Sou a Lara. É, Lara. E o seu G.C.? Do Rocket. Nossa, olha só, nós estamos chiques aqui, viu? G.C. Kids com G.C. Rocket. Nossa, que top! E você, princesa? Alexia. E qual que é o seu G.C.? Deus de Noé. Ah, e sabe o que eu estou fazendo com o coraçãozinho? Porque é o meu G.C. G.C. Kids, Deus de Noé, toda quinta-feira, às 19h. Então, se você não está no G.C., pode nos procurar. E vamos orar, Paulo? Vamos começar bem? Lara, ore por nós. Claro. Pode orar. Deus, em nome de Jesus, abençoe essa palavra, Deus. Em nome de Jesus, abençoe esse programa. Faz com que o Senhor toque o coração de cada criança. Faz com que o Senhor use muito bem a Marina para passar essa palavra, Deus. faz com que todas as crianças consigam entender o que a Marina está tentando passar para a gente, Deus. Em nome de Jesus, muito obrigada por esse dia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor? Vamos, vamos. Amém. Bem animado, hein? Você viu que o nome dela é Alexa? Alexa. Alexa, vamos adorar Jesus? Aleluia. Eu quero é Deus. Quem quer Deus aí, criançada? Eu, 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 eu quero é Deus. Não importa, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Ele é o pão vivo, ele é o pão vivo, ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Cordeiro de Deus, o príncipe da paz. Ele é a raiz de Davi, ele é a raiz de Davi, ele é o leão de Judá. Eu, 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 eu quero é Deus. Todo dia, toda hora, sem parar. Eu, 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 eu quero é Deus. Não importa, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Eu, 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 eu Ah, e vamos lá. Já sabe, Paulo, qual que é o nosso tema? Eu estou curioso para saber. Ah, então roda aí o nosso tema do nosso GC de hoje. Nosso tema de hoje é, sim, algo que eu amo. Eu sei que o Senhor nos dá dons. Eu já estou falando aqui, o nosso tema é servindo por meio dos dons espirituais. Que tema forte esse tema, não é? Porque o Senhor nos fez de forma única, não é, Paulo? Verdade, verdade. O Paulo hoje atrasou um pouquinho para chegar aqui, vou contar para vocês. E aí nós ficamos todo mundo assim pensando, meu Deus, quem vai fazer o louvor? Por quê? Foi um dom que Deus deu para o Paulo. Foi o modo baiano ativado, não é? Foi o modo baiano. Mas eu já desativei. Ah, pois então. Aí é o dom que Deus deu para o Paulo, para o Paulo tocar, cantar, adorar o Senhor. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, crianças. Ai, eu estou tão feliz que vocês estão aí tão bonitinho, todo mundo uniformizado. Ó, parabéns para vocês. E eu quero até ler um texto aqui antes de saber um pouquinho mais sobre vocês, que não está aí com o Cado, Lagoinha Kids. Quero entender um pouquinho esse uniforme aí. Mas lá em 1 Coríntios 13, 13, diz assim. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. É lindo a gente saber, né? Três palavrinhas. Qual que foi a palavra que eu falei? Fé, esperança e amor. Qual que é o maior? Amor. Qual que é o maior, Alexia? Amor. Mais alto, Alexia? Amor. O amor, o amor é maior que tudo. Falando sobre servir, né, por meio dos dons espirituais, eu quero pedir para a Lara. Lara, serve para nós um pouquinho de água? Pode servir aqui nesse copo aqui. Claro. É, pode servir. Pode servir água. Consegue abrir aí? Isso. Paulo, você consegue servir para mim daquela outra garrafa ali? Consigo, sim. Ah, vamos ver. Não precisa encher muito não, viu, Lara? Aham. Pode encher o copo. Pode encher. Pode pôr para a metade. Vai, Paulo. Oi. Mas que é isso, Paulo? Oi. Bagunça é essa, Paulo? Paulo gosta de fazer uma baguncinha, hein? Vai, Paulo. Paulo, põe água para mim, por favor. Paulo, põe água. Eu não bebo água sem ser gelada. Aquela água está quente, Paulo. Vai não. Por que que não vai, Paulo? O que aconteceu, Paulo? Está muito frio. Está congelado, Paulo? Está congelado. Está precisando de fogo. Está precisando de fogo? É, Paulo. Então, você está fraquinha aí, Paulo. Espreme, Paulo. Vê se sai água. Vai não. Não vai sair. Que isso? Olha só. Vem cá. Olha que a Lara conseguiu servir. Olha o Paulo. Paulo, vamos fazer de novo ali. Acho que as crianças não viram não. Vai, Paulo. Que criançada. Vai não. Não vai, hein, Paulo. Sabe por que que eu quis mostrar isso aqui para vocês? Quando falando, né, sobre os dons. Os dons que o Senhor nos dá, os dons espirituais. E quando a gente pega essa garrafa, né, com essa água líquida aqui que eu pedi a Lara para servir, a gente vê que, assim, se ela quisesse encher aquele copo, estava desobstruído. Era um canal livre, líquido, pronto para servir, para alimentar o outro, para saciar a sede do outro. Em comparação, essa água do Paulo aqui, que estava congelada, fria, não conseguiu sair nenhuma gotinha. Acho que pingou uma gotinha ali no copo. Não conseguia saciar a sede de ninguém, né? Ele ia ser algo morto. Estava em uma temperatura inadequada. Inadequada, então, será que existem pessoas que estão assim como essa garrafa, congelada, que não conseguem servir, amar o próximo, Alexia? Ah, eu acho que sim, né? Você acha, Lara? Acho, na verdade eu não acho, não tenho com certeza. Certeza, e você, Miguel? Também. Também? E me fala um pouquinho, estou vendo que vocês estão aí com esse uniforme. Miguel, o que que você faz na igreja? Na igreja? É. Eu sirvo a pessoas. Você serve? Qual o ministério que você serve na igreja? Kids. No Kids? É o diaconato Kids? Sim. É? E o que que você serve, assim? O que mais que você faz com as pessoas quando chega na igreja? Eu... Eu falo bom dia. Hum? Boa noite. É? Eu derro a mulher para casa. E se alguém te pedir, assim, um copo com água? Você vai dar um copo com água, assim, líquida ou aquela água ali, congelada? Líquida. Líquida, né? O que mais você faz, assim? Você serve só lá na igreja, Miguel? Não. Você também serve em casa? O que que você faz em casa? Arrumo minha cama e dou comida para os animais. Para os animais? Você tem muitos animais? Uhum. Tem, né? Você cuida os animais direitinho, não é? Você gosta de servir? Uhum. Muito ou pouco? Muito. Quando você, assim, você já faz muito isso, mas quando você crescer, você quer continuar servindo na casa do Senhor? Uhum. E o que mais? O que eu faço? Não, o que você quer fazer. O que você sabe que o Senhor te chamou? Ser pastor. Ser pastor? Uhum. Ah, que lindo. Muito bem. E você, Lara? Me fala um pouquinho sobre a sua experiência de servir na casa do Senhor. Como de aconismo. Ah, assim, é incrível, né? Porque você vai estar servindo para o Senhor, então, assim, só por aí já é incrível. Eu sirvo no Rocket, né? Na diaconinha do Rocket. E, assim, é incrível lá. Não só no Rocket servir, mas em servir, em geral, é incrível. Porque você não vai estar servindo para bem próprio seu, para benefício seu. Você vai estar servindo para o Senhor. Então, assim, só por esse fator já é incrível estar servindo. Muito bem. E você, Alexia, me fala um pouquinho sobre como tem sido para você servir na casa do Senhor. Ah, eu acho bem legal e eu acho que quando eu crescer eu vou querer continuar servindo ao Senhor. Porque eu sei que eu não estou fazendo para mim, nem para você. E estou fazendo para o Senhor. Então, eu vou continuar fazendo. Muito bem. Que lindo, hein? E agora, vou chamar o nosso GC em ação. Olá, crianças. O meu nome é Cecília e eu faço parte do GC Kids. Você já recebeu um presente e ficou muito feliz? Pois é. Você sabia que Jesus nos ensina a sempre dar presentes? Como? Servindo ao nosso próximo. É importante servir a igreja aos nossos pais e à nossa comunidade. Na minha igreja, eu sirvo como uma diaconisa, o que me faz muito feliz. No GC também podemos servir ajudando o nosso líder, servindo água, lanche, mantendo o local arrumado e muito mais. É muito importante também servir aos nossos pais, honrando-os com a nossa obediência e submissão. Hoje mesmo, faça um gesto de amor e sirva a alguém que precisa muito de ouvir falar sobre Jesus. Seja um servo fiel. Que lindo, hein? Assim como aqui a Alexia, a Laro, o Miguel e também a Cecília, né? Que tem servido aí na casa do Senhor, servindo também na sua casa, no GC, ela deixou um desafio pra você. E eu continuo lançando esse desafio aqui. Hoje ainda, você vai fazer um gesto de servitude, seja pra sua casa, seja com alguém da sua família, no seu GC. Seja sempre pronto a servir. Porque a palavra de Deus fala, né? Que é melhor até a gente dar do que receber. Então, é melhor servir do que ser servido, não é, Paulo? E eu quero, assim, nesse momento, você que tá aí me ouvindo falar, Ai, Tia Marina, mas é tão difícil. Como assim que eu posso servir na casa do Senhor? Como que eu posso fazer parte, né? Da igreja e servir ao Senhor? Primeiramente, você precisa reconhecer o Senhor como seu Senhor e Salvador. Porque Jesus é o nosso modelo. Ele é a nossa inspiração. Ele é o maior mestre de servo. Ele nos ensina a servir. Então, nessa hora, eu quero te convidar a receber esse servo, Jesus, que nos serviu com tanto amor. Ele quer entrar no seu coração e passar a te ensinar a servir ao próximo também. Amém? Repete essa oração comigo. Coloca a mãozinha no coração, crianças, e me ajude aqui. Amém? Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Muito obrigado pela minha vida. Te peço perdão pelos meus pecados. Entra, Senhor, na minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero te servir por toda a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Sabe o que aconteceu agora? Jesus mora dentro de você e você está pronto, preparado, para servir na igreja, na sua casa, na escola, no seu GC, por onde você for. Combinado? Combinado, crianças? Sim. Então, para sempre, servir na casa do Senhor? Sim. Em casa? Sim. Na escola? Sim. Na igreja? Sim. Muito bem. Paulo, serve. Serve adorando o Senhor para nós enviar aqui o nosso GC. Amém. Eu, 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 eu quero é Deus. Eu, 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 eu quero é Deus. Não importa. Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Não importa. Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Deus, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus.